Uma idosa de 73 anos, ela agonizou por mais de 18 horas depois dela ter sido atingida por uma machadada. Esse caso aconteceu no município de Paranaíba, só que essa idosa está internada aqui em Três Lagoas, no Hospital Auxiliadora. O Israel Espíndola tem os detalhes pra gente, Israel. Bom dia, Ana. Uma idosa de 73 anos está internada na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital Auxiliadora e o seu quadro de saúde é considerado grave. A mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio. O caso aconteceu no final da tarde de segunda-feira na zona rural de Paranaíba. De acordo com informações policiais, a polícia civil foi acionada após 24 horas, após uma amiga dessa vítima ter relatado aí a falta dela. Três pessoas estão sendo investigadas. Ainda de acordo com as informações policiais, a mulher levou uma machadada. E o autor seria o seu genro, um homem de 56 anos, que foi encontrado morto no local. Conforme o boletim de ocorrência, genro e sogra eram sócios em uma propriedade rural e tiveram desentendimento por conta desta propriedade. Além disso, três pessoas testemunharam o crime e serão investigadas por omissão. Ana.